Continua sendo procurado pela polícia o homem que invadiu e furtou em uma creche no leste de Minas. Esse caso de crime contra o patrimônio foi registrado em Governador Valadares. O Miguel Brás chega com detalhes dessa ocorrência. Já é boa tarde pra você, Miguel, por favor. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem não se acompanha. Este crime foi em uma creche no bairro Vila Mariana. De acordo com o boletim de ocorrência, uma das funcionárias chegou por volta das seis e meia da manhã para trabalhar e percebeu que algumas toalhas, cobertores, caixas de som, pares de chinelo, radiocomunicador e materiais pedagógicos haviam sido furtados do estabelecimento. No entanto, ela também percebeu que a janela havia sido mexida. No entanto, a polícia militar foi acionada. Os funcionários entregaram à PM imagens de câmeras de segurança. O material mostrou o momento em que o homem aproveitou que um dos vidros da janela estava quebrado, entrou pela janela e cometeu o crime. No entanto, a polícia militar continua com os trabalhos para identificar quem foi essa pessoa que cometeu esse furto na creche e, claro, também na tentativa de recuperar os materiais furtados. Caso que aconteceu no bairro Vila Mariana, aqui em Governador Valadares. É furto também, está falando de furto também. Essa história de pequenos furtos, médios furtos, né? Isso tem acontecido aí, crime contra o patrimônio. A gente sabe que esses pequenos furtos é exatamente para alimentar uma cadeia de consumo de drogas. Aí pega esses objetos pequenos, igual celular, essas outras coisas de utensílios, até ferramentas da Constituição Civil, por vez, a gente fala disso aqui. Aí troca isso lá em droga, né? É um vício alimentando outro vício. E os capítulos do Código Penal vão se cruzando aí, ó, nessa sociedade maluca onde a insegurança prevalece. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG. Obrigado.